O tema que me foi dado hoje para falar foi ganhando almas para o rei, ganhando almas para o rei, essa semana toda nós temos falado sobre o rei dos reis, Jesus como o rei dos reis, irmãos nós estamos falando sobre o evangelho então, e o nosso país precisa desesperadamente do evangelho de Jesus, não uma versão frouxa, diluída, como muitas vezes nós cristãos temos passado, mas aquilo que empolgava, que mandava adiante os apóstolos de Jesus, vocês já pensaram no que aconteceu depois de Atos 2, quando o Espírito veio ocupar o seu lugar junto da igreja? Aqueles homens estavam diante de todas as ameaças que levaram Jesus à cruz, aqueles homens estavam diante de todas as dúvidas que pairavam na cabeça das pessoas que estavam enchendo Jerusalém naqueles dias, sobre quem seria realmente Jesus, quem é esse sujeito? É um homem, é um profeta, o que ele é afinal de contas? Ele veio aí, andou por um tempo e agora morreu, e agora os discípulos estão ali, sujeitos às mesmas ameaças, faltava apenas uma coisinha para que eles começassem a pregar o evangelho, o Espírito veio, capacitou, e agora aqueles que estavam já autorizados estão também capacitados e eles começam a pregar. E se você pensar, se você lembrar bem no livro de Atos, tem umas duas vezes lá que diz assim, a igreja caía na graça do povo, porque Deus fazia a igreja cair na graça do povo, mas é umas duas vezes irmãos, o resto do livro é paulada, é dificuldade, é oposição majoritariamente vindo dos judeus, de vez em quando de algum gentio, isso não parou aqueles homens, isso não parou aquelas mulheres, porque eles tinham um conceito forte, pesado de Deus, a palavra glória, e cabode, em hebraico, ela tem esse sentido de peso, a palavra digno no Novo Testamento, tem esse sentido de peso, às vezes nós temos passado a ideia de um Deus muito fraquinho. Então nessa noite vamos reviver um pouco, tudo isso que você já ouviu, eu não vou falar nenhuma novidade não, tá? Aliás, eu me lembro do pastor Rousseau Shedd, saudoso Rousseau Shedd, uma vez ensinando o nosso seminário, e ele dizendo assim, se você está lendo a Bíblia e você descobre alguma coisa nova, provavelmente você criou uma nova heresia. O Evangelho não é composto de renovação de doutrina, o Evangelho é a pregação da boa e velha doutrina que desde o dia dos apóstolos tem impulsionado as pessoas mundo afora para pregar o Evangelho e como diz o livro de Atos, virar o mundo de cabeça para baixo. Não, de cabeça para baixo ele já ficou na queda, agora vira de cabeça para cima, embora essa expressão não ia ter muito sentido para a gente. Eu quero partir de dois capítulos na Bíblia que me são muito caros e acho que para você também. E de um livro da Bíblia que é brilhante, que é maravilhoso, que é o último livro, o Apocalipse, nós precisamos pregar mais sobre o Apocalipse, o Apocalipse é um livro maravilhoso e eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta aí no capítulo 4 e no capítulo 5, o capítulo 5 é onde eu vou me fixar, mas eu vou ensinar uma coisa para você que ninguém ensinou para você ainda, que quando se trata de interpretação da Bíblia há três conceitos básicos. O primeiro é contexto. Não vale, não é? O Jonas pulou na frente. Mas aprenderam, viu? Contexto. O segundo é? O terceiro é? Sem contexto só sobra pretexto. Nós não precisamos de pretexto com o Evangelho. O Evangelho é, por si só, por sua própria natureza, relevante. Não tente fazer o Evangelho relevante através de artifícios. Não funciona. Ele deixa de ser Evangelho. Ele já é relevante. E precisamos do contexto do capítulo 5. Por isso o capítulo 4. Mas antes de entrar realmente no texto, vamos falar sobre o Apocalipse um pouco. O Apocalipse é um livro que assusta muita gente. Eu sei de pelo menos uma irmã que quando o pastor avisava que ia pregar no Apocalipse, ela não ia na igreja. Ela dizia, não, eu tenho medo. Você sabe que, de certa forma, ela está certa? Imagine aquelas figuras que estão no capítulo 4. Você gostaria realmente de encontrar um ser que tivesse face de homem? Tudo bem. Só que ele também tem várias asas e olhos em todo lugar. e ainda um outro com uma cara de boi e um outro com uma cara de águia. Você gostaria de encontrar isso? De noite, andando na rua? Tem gente que vem pedindo a anjo, né? Para trazer uma revelação. Você realmente quer encontrar um anjo? Porque eu não me lembro de uma situação em que um anjo tem aparecido. É só um anjo, tá? Em que as pessoas não caíram por terra. Chega um anjo lá, a pessoa cai por terra. A primeira coisa no curso de anjo que os anjos aprendem a falar é, olha, repete comigo. Está lá aquele monte de anjo aprendendo. Repete comigo. Não temas. Repete. Não temas. Porque quando você chegar lá para falar com qualquer ser humano, vai ser a primeira coisa e a única coisa que você vai conseguir falar com ele inicialmente. Se você não disser isso, ele vai ficar lá caído, tremendo, sem saber o que fazer e sem prestar atenção no que você tem para dizer. Então, não temas. O Apocalipse é um livro que às vezes não é compreendido. Por quê? Primeiro, a gente pensa que ele é cheio de enigmas a serem decifrados. Ele não é cheio de enigmas. Não há enigma para ser decifrado. Há símbolos. Para serem compreendidos. E, geralmente, eles estão fundamentados no Antigo Testamento. Toda a figura do capítulo 4, do trono de Deus e daqueles quatro seres viventes e todo o brilho que há ali, você vai pescá-la no Sinai, você vai pescá-la em Ezequiel, capítulo 2, você vai pescá-la em Isaías, capítulo 6, na vocação de Isaías. Então, o livro não tem enigma para ser decifrado. Outra coisa, o livro não é decididamente para você ter a agenda de Deus na sua mão. saber exatamente o dia, a hora, o local, em que Jesus vai voltar. Não é para isso que o livro está lá. Mas, talvez, William Henrickson esteja bastante correto quando ele diz que o capítulo 17, versículo 14, resume bem tudo o que o livro tem para dizer. E lá está escrito o seguinte, Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é senhor dos senhores e o rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Ou seja, o Cordeiro vence. Essa é a ideia do Apocalipse. É em 1989, em novembro, quando o comunismo se despedaçou e acabou na Tchecoslováquia, uma igreja metodista que, durante décadas, assim como as demais igrejas, não podia fazer nenhum tipo de propaganda, nenhum tipo de aviso ao público, proibidas pelos estados que estavam nas igrejas, fez uma faixa e colocou lá, o Cordeiro vence. O muro de Berlim estava caindo de um lado, poderes estavam caindo de outro, e a igreja estava dizendo, o Cordeiro vence. E não estava querendo dizer, olha, o Cordeiro finalmente venceu, não. Estava dizendo assim, o sentido era o seguinte, o Cordeiro vence sempre. Não adianta ir contra ele, ele sempre vence, porque ele é senhor dos senhores e o rei dos reis. Essa é a grande mensagem do Apocalipse. Seja para a igreja da época de João, ou para todas as outras que vieram depois, ou para todas as que estão representadas nesse auditório, essa é a ideia, o Cordeiro vence. Então, nós podemos enfrentar o livro, lidar com ele, sem tanto medo assim. Se você ler bem o Velho Testamento, você vai ser muito ajudado. Eu não estou dizendo que não tenha dificuldades. Tem dificuldades, sim. Mas lembre-se, a palavra de Deus não pode fazer mal à igreja. O que faz mal à igreja é não pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser estudada, ela precisa ser compreendida com humildade na dependência do Espírito. Espírito, nós temos visto aqui o anúncio de tantas instituições de ensino, sérias e boas. Elas existem para isso, para que mestres sejam formados. Principalmente, o melhor lugar para você formar mestres é na igreja local, com uma pregação bíblica, que exponha a palavra de Deus. Então, antes de ler o capítulo 5, no capítulo 4, você tem ali aquela visão. João é chamado para dentro da visão. Depois daquela introdução, no capítulo 1, onde o Cristo glorificado é apresentado, as sete cartas, nos capítulos 2 e 3, mostram para onde o livro vai se direcionar, mas os capítulos 4 e 5 põem a base de tudo o que vai acontecer depois. Se você perde o capítulo 4 e o capítulo 5, você perde o livro todo. O capítulo 4 e o capítulo 5 tem que ficar na sua mente durante todo o resto da leitura. Todos os personagens que ali estão reaparecerão em algum momento. E, principalmente, o diretor está lá. O roteiro, o roteirista está ali também. O personagem principal, o próprio Deus, está ali também. Então, mantenha o capítulo 4 e 5 como esse background aqui, esse pano de fundo. Ele tem que estar sempre ali para que você, à medida que vai lendo, o quebrar dos selos, as trombetas que tocam, as taças da ira que são derramadas, e tudo que está no entremeio disso. Você lembre que é o trono de Deus que está controlando tudo. Porque, quando você lê, sem entender isso, há muita razão para você ficar com medo. Nós vamos ver que João chora no capítulo 5. Ele tem medo de alguma coisa. Nós vamos chegar lá. Mas, lembre-se, o trono de Deus está no centro do universo, controla tudo e é responsável por tudo que acontece no restante do livro. Não importa como você o interprete, qual seja a sua linha de interpretação, o trono de Deus está centralizado. O trono de Deus é a autoridade máxima. O trono de Deus determina tudo o que vai acontecer e sempre acontece para o bem do povo de Deus. Há duas coisas que precisam estar na nossa mente também nos capítulos 4 e 5. Duas coisas estão sempre juntas. Adoração e proclamação. Elas andam de mãos dadas, esses dois conceitos e essas duas atitudes da Igreja de Cristo. A sala do trono, que é representada ali em Apocalipse 4 e que monta o palco para Apocalipse 5, que nós vamos ler, é um lugar perigoso. É um lugar de glória. É um lugar onde muita gente quer estar. Mas, irmãos, poucas coisas são mais perigosas do que a sala do trono de um rei e de um imperador. Você lembra de Neemias? Quando ele se apresentou triste diante do rei? Porque o seu coração estava moído. E o rei disse, você nunca esteve triste. Por que você está triste hoje aqui? E ele disse que temeu muito. Porque o trono do rei, aonde está a corte do rei, tudo isso representa o poderio, a majestade, a força, a beleza, a soberania daquele rei. Então, você não pode ter alguém ali que esteja triste ou chorando, a menos que seja um inimigo vencido, a menos que seja alguém que esteja recebendo a justiça do rei, debaixo do pé do rei. Todos têm que estar ali expressando a glória e a majestade daquele rei. E se é assim com reis humanos, imagine aquele trono, aquela sala do trono ali, aonde está o trono que rege toda a criação e todo o universo. O conceito de trono é tão importante no livro do Apocalipse que a palavra aparece 38 vezes. Só no capítulo 4 e 5, ela aparece 17, quase a metade, para você ver como o autor está preocupado em embasar tudo o que vai acontecer. Da mesma forma, a palavra digno, ela aparece sete vezes no livro todo. Cinco vezes, cinco vezes, está no capítulo 4, uma e quatro no capítulo 5. Porque é outra palavra bastante importante. E isso nos leva, então, a pensar sobre o culto, sobre a adoração, porque é o que você vê no capítulo 4, que depois você poderá ler, ou talvez você esteja lembrando agora. As criaturas que estão ali, os seres viventes, junto com os 24 anciãos, começam a entoar louvor àquele que está sobre o trono. E uma coisa inesperada, eles falam, santo, santo, santo é o Senhor. O Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que será eternamente. Essa é a situação. Você está vendo? Aqueles seres que criam em nós temor, aqueles seres que nos deixam tremendo, eles adoram a Deus. Eles se curvam diante de Deus. Os 24 anciãos, que geralmente são entendidos como representações celestiais do povo de Deus, da Igreja de Cristo. Eles atiram suas coroas, eles fazem a mesma coisa. Santo, santo, santo. E não é bom quando a gente canta um hino como um hino, santo, 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 um dos mais tradicionais? Quando a gente canta um hino lá na igreja um domingo de manhã, para mim já é assim há muitas décadas. Que coisa maravilhosa. Mas eu acho que a gente não está entendendo bem. O saudoso R.C. Sproul dizia que o nosso problema é que Deus é santo e nós não somos. Nós hoje cantamos santo, santo, santo. Assim? Parece tranquilo, não é? Mas essas palavras deveriam nos colocar temor. Isso significa que a gente não chega perto dele. Que se chegar perto dele, a gente está em muita dificuldade. Além disso, ele é o onipotente, o todo poderoso. E ele é aquele que era, que é e que será eternamente. Sua santidade, sua onipotência, sua eternidade, com sua autoexistência, são proclamadas ali naquele capítulo 4. Lembre-se, nós estamos colocando a base. O trono está armado no céu, para usar o vocabulário do texto bíblico. 24 tronos estão ao redor, 4 criaturas. Toda descrição em termos de pedras preciosas e manifestações de vozes e nuvens e trovões, toda ela é para deixar você com o joelho tremendo. Um batendo no outro. Se você estivesse ali, você ia se encolher. Ia achar um cantinho para ficar esperando. Tomara que ninguém me note aqui. E essa é a figura do capítulo 4. E a gente pensa sobre a adoração, sobre o culto. Meu irmão, não tome o culto como uma garantia. A gente acha que o culto é muito fácil. A gente acha que o culto é uma coisa que a gente sabe fazer. A gente leva muito tempo para aprender realmente o significado do culto e da adoração. O culto é para Deus, o culto não é para nós. O culto é para ser aprovado pelo Senhor, não pelo nosso gosto musical. Ou pelo pregador preferido. É para Deus. Você pensa nisso. Lembre-se como era no Antigo Testamento, para um sacerdote entrar na presença de Deus, ele tinha que se preparar, se banhar, ele tinha que estar bem. Se ele tivesse algum problema de saúde, ele não podia entrar. Se tivesse alguma outra coisa acontecida com ele, ele não poderia entrar. Ele tem que botar aquelas roupas todas, elas têm que ser colocadas em uma certa ordem, de um certo jeito, num certo momento, para que ele finalmente possa entrar lá com muito temor. Hoje a gente fala assim, irmão, fulano, ora aí. Vamos ficar de pé, começa a orar. Não é? Meu Deus. Às vezes nem ora para o que você pediu. Já passou por isso? Eu já passei por isso. Você pede na igreja, ora por um assunto, irmão, ora por tudo. Menos por aquilo que você pediu. Ele não estava atento. O culto é algo que pertence ao Senhor. Não vá atrás da teologia de Domiciano, o imperador romano da época em que João escreveu esse livro. Ele deve ter aberto um seminário que muita gente assistiu. É interessante que o que é dito em Apocalipse 4.11, aquela expressão, Senhor Deus, Senhor e Deus nosso. Dominus et Deus nostre. Era como o Domiciano gostava de ser chamado. Ele gostava de ser chamado assim. Ele não tinha muita noção do que estava fazendo, né? Quando ele morreu assassinado, alguns anos depois, ele ia ter tido uma surpresa, no mínimo, bastante contundente. Ué, eu não sou o Senhor, não? Não, nunca foi, na verdade. Nunca foi. O culto é do Senhor, o culto é de Deus. E o Deus que é apresentado ali, como eu disse a você, ele tem peso. Em contraste com a falta de lastro, com a leveza do cristianismo dos nossos dias. Por causa de um Deus sem peso. Um Deus que não assusta ninguém. Um Deus que não pesa sobre ninguém. A adoração que você vê ali é uma resposta à revelação de Deus. E toda adoração deveria ser isso. Nossa adoração é uma resposta à revelação que Deus faz de si mesmo. E é ele quem diz, eu sou assim, eu quero isso e quero desse jeito. E o que a gente fala? A gente fala, sim, Senhor. É isso que a gente fala. É isso que falamos para Deus. Pelo menos se a gente tem algum juízo na cabeça. Se não, a gente vai acabar igual domiciano. Alguém escreveu, em muitas igrejas hoje, a adoração é planejada tendo não crentes em mente. Ou para apelar ao gosto da congregação. A verdadeira adoração, porém, tem somente um único público-alvo. O glorioso Deus assentado nos céus. Meu Deus. Novamente, para citar o saudoso Russel Scherde. Eu me lembro dele falando em outro momento. Dizendo assim, olha, quando você está pregando. E foi aí que eu comecei a tremer toda vez que eu pensei em pregar. Ele disse, Deus está sentado no primeiro banco aí te ouvindo. Mais ou menos pensando o seguinte. Quero ver se você vai dizer o que eu disse. Ou se você vai mudar o que eu disse. Deus está muito interessado se a linguagem do pregador é assim, diz o Senhor. Ou foi assim que Deus disse? Aqueles que querem modificar a Bíblia estão na linha da serpente. Foi assim que Deus disse? O profeta, o apóstolo, o pregador fiel diz. Assim diz o Senhor. E como um bom papagaio, repete as palavras de Deus. É isso que ele tem que fazer. Irmão, sem adoração verdadeira não existe proclamação verdadeira. Não tem como. É preciso adoração verdadeira, Deus verdadeiro, para que haja proclamação verdadeira. É por isso que talvez o nosso cristianismo seja tão largo e tão um pouco profundo. Temos tantos milhões, dezenas de milhões de pessoas que se dizem evangélicas. E a nossa influência parece ser pífia. Não é por causa do poderoso evangelho que está nas escrituras, mas por causa da deformidade que nós lançamos sobre o ser de Deus nos nossos cultos. E quando você deforma Deus na adoração, você deforma a proclamação do seu nome diante das nações. Talvez nós temos que nos arrepender disso. O trono de Deus é cheio de brilho, majestade, de beleza, de terror, mas de alegria também. Tem alegria ali, a gente só precisa de mais um passo. Mas antes da gente entrar no capítulo 5, deixa eu dizer pra você. Você já notou como Deus criou a mulher? Você se lembra? Às vezes a gente não se lembra da ordem direito das coisas, não é? Deus chamou Adão e disse pra Adão, Adão, eu tenho serviço pra você. Dá nome a esses animais todos aqui. E Adão disse, é pra já, Senhor, tô aqui pra isso. Então vem todos os animais, eles vêm em pares e Adão começa a dar nome a um e outro. O macho e a fêmea, ele vai dando nome a todos eles, né? E vai passando. Deve ter sido um dia bastante trabalhoso. Ele não entra aqui na questão de quanto durou esse dia, Adão, tá? Por favor, se perde nisso, não. O negócio é que ele tava fazendo o que Deus mandou, era a tarefa dele e ele tava cumprindo ela. Mas eu imagino que em algum momento Adão começou a pensar, e o texto bíblico diz, para todo animal havia um referente do sexo oposto, mas para o homem não se achava isso. Eu penso que ele começou a olhar lá pro final da fila e ver, talvez lá no final vai aparecer alguém. Acho que tô vendo, tem alguém mais alto lá do que esses ratinhos aqui. Aí quando chega mais perto, chega mais perto, não, é uma girafa, não tem nada a ver. Acaba a fila. Ele deu nome a tudo. E aí, nada. Aí Deus faz cair um pesado sono sobre Adão, faz uma cirurgia nele, cria a mulher, traz a mulher. E o que Deus diz pra Adão? Nada. Absolutamente nada. Em momentos muito interessantes e muito importantes, Deus fica em silêncio. Quando ele apresenta a Eva, a Adão, não precisa dizer nada. Adão diz, é isso aí que eu queria e não sabia. É isso que eu queria saber. Até hoje eu tenho gravado na minha memória, quando a minha então noiva entrou pela porta da igreja. Eu falei a mesma coisa que, segundo os hebraístas, Adão disse, quis dizer quando ele falou essa agora. É, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu falei a mesma coisa. Uau! Mesma coisa. Até hoje gravado aqui. Gravava há 43 anos. Adão falou, uau! E Deus não precisou falar nada, viu? Não precisou dar uma aula sobre a anatomia da mulher, sobre a psique da mulher. Até porque se a gente falasse sobre a psique da mulher, Adão não ia entender nada mesmo. Então, perca tempo com isso. Deus já apresentou lá. Quer ver outra situação em que Deus fica em silêncio e o silêncio parece provocar algo mais? Jonas é atirado nas águas. Lembra disso? Jonas é atirado. Meu irmão, o silêncio que se seguiu ali, quando eu leio aquele livro, ainda hoje, é o que mais me choca. Você imagina? Você está naquele balanço para lá e para cá e joga a coisa fora. E Jonas falou, já falei que fui eu. Pouca gente faz isso, né? Demorou para ele falar, mas ele falou, já falei que fui eu. Sou eu o culpado. Não, mas espera aí. A gente ainda vai dar mais um jeito. E tenta lá. E o mar está ficando cada vez pior. E o navio está querendo se desfazer. E estão atirando coisa. E aí eles falam, Jonas, sinto muito. Não dá mesmo, não, cara. Não dá, não. A gente não queria, não, mas vai ser. Oh, Deus do Jonas, perdoa a gente, porque o senhor sabe. A culpa é dele, não é nossa. E aí o que eles fazem? Eles jogam Jonas para fora do mar. Jonas bate na água, assim eu imagino o mar. Você acha que eles falaram, estamos salvos. Você acha que foi isso? Eu acho que o silêncio foi maior dentro do barco. Quando eles pensaram, gente, esse Deus, esse aí, existe. Esse estava aqui o tempo todo. Esse não dá para escapar dele. E Deus não falou nada. Deus foi em silêncio. Nesse capítulo 4, Deus não fala nada também. As criaturas falam, os 24 anciãos falam, mas Deus não fala nada. Deus vai apontar para outro, no capítulo 5. Eu disse que o trono é um lugar perigoso, e é. Eu disse que o culto é algo, como era no Antigo Testamento, difícil e que não pode ser feito do modo como a gente pensou. Pensa, e é. Mas deixa eu dizer para você, o capítulo 4, o trono do capítulo 4, ele está incompleto. Está incompleto. Está faltando uma coisa nele. Você tem a adoração. Você precisa da redenção. Há alguma coisa que está faltando ali. Aquilo é muito bom. Aquele trono é de um Deus verdadeiro. Ele é um Deus poderoso. Você não quer um Deus fracote? Você não quer um Deus fracote? Você não quer um Deus que não assuste? Só que um Deus que só assusta também não funciona. É preciso algo mais. Então, no capítulo 4, Deus não está falando nada. No primeiro versículo do capítulo 5, Deus demonstra que alguém, alguém precisa entrar em cena. E eu convido você à leitura do capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Deixa eu começar dizendo para você, eu vou lendo parcialmente o texto à medida que a gente for andando. Esse livro, sem entrar em muito detalhe, a maioria dos intérpretes entende que ele tem o plano redentor de Deus, que inclui punição para os índios e redenção para os que se arrependem e confiam em Deus. Esse livro está nas mãos de Deus, não como alguém que segura, mas como alguém que está assim, com o livro sobre a mão. Então, alguém tem que pegar esse livro e ele tem que ser aberto e o plano redentor de Deus precisa ser executado. A gente pode começar lembrando que esse livro, que é um rolo, está escrito por dentro e por fora. Veja lá como você queira ver esse rolo ou interpretá-lo, o fato é que não há espaço para mais nada. Quando se trata de redenção, ela total e exclusivamente pertence a Deus. Como o Jonas descobriu lá dentro do ventre do peixe, do grande peixe, do grande ser marinho, a salvação pertence ao Senhor. Não há nada para eu e você acrescentarmos. Deus não precisa de plano B. O plano dele sempre funciona. E a história não é uma sucessão de fatos aleatórios, de eventos aleatórios. A história é exatamente aquilo que Deus quer que ela seja, como é anunciado no primeiro versículo do capítulo 4, quando aquela voz do Cristo glorificado diz, vem para cá, João, que eu vou te mostrar o que deve, o que tem que acontecer depois dessas coisas. O que vai acontecer depois dessas coisas. Você não precisa ter nenhum problema com isso. O plano de Deus não vai falhar de modo nenhum. Quando você chega no capítulo 43 de Jó, do livro de Jó, o que é que você ouve ali? Jó dizendo um negócio que sempre me espanta muito, me deixa muito quebrado. Ele diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar. E eu penso, gente, e comigo então? O que é que está havendo? Se com Jó é assim. Ele diz assim, agora eu estou te entendendo, agora eu estou começando a ver alguma coisa. Bem, sei que tudo pode ser, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nada. É nesse Deus que você e eu queremos confiar. E é esse Deus que a gente precisa anunciar quando a gente quer ganhar almas para o rei. Não podemos apresentar um rei frouxo. Um rei que não é capaz de salvar, no fim das contas. Mas ainda está faltando alguma coisa. O livro ainda está lá, na mão daquele que está sobre o trono. E aí vem um anjo, um anjo forte. Significa que quando ele grita, todo mundo ouve. Ele fala com uma voz bem forte. Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Silêncio. Ninguém responde nada. Quem é que pode? Silêncio. Todo o universo está diante do trono e ninguém diz nada. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Uma expressão tripla que quer dizer simplesmente todo o universo. Sem exceção. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo ler o que estava nele. Olhar o que está dentro dele. Ninguém foi achado digno. Quando o assunto é redenção, irmão, desista. Nem eu, nem você. Nenhum de nós é especial. Quando o assunto é redenção, só Deus. Eu não me salvo, eu não salvo ninguém. Ou Deus salva, ou ninguém é salvo. É isso que o texto está dizendo quando ele fala. Ninguém, ninguém, em lugar nenhum, foi achado com dignidade para tomar o livro e ler o seu conteúdo. E disponibilizar o seu conteúdo. O texto continua dizendo que E aí é João. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno. Digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, ler o seu conteúdo. Meus irmãos, imagine Cristo ausente. Imagine um universo sem Cristo. Foi exatamente isso que o João experimentou. Ele não sentiu medo, não. Ele sentiu tremendo pavor. Dentro daquela realidade. Imagine o universo sem o cordeiro. Ele chorava muito. Desespero é o que sobra quando retiramos Cristo de cena. Toda vez que você tirar Cristo de cena, desespero é o que sobra. Se você está aqui nessa noite e Cristo ainda não faz parte do drama da sua vida, o final da sua vida, não importa como ela esteja agora, será desespero. E só desespero. Não deixe passar mais tempo. Se alguém está aqui e ainda não pode dizer o cordeiro me salvou, sua vida vai ser desespero. Não importa o que você enfeite, no final ela será desespero. Corra para o cordeiro enquanto há tempo. Não se engane, nem ciência, nem educação, nem política, nem boas maneiras, nem boa educação, nem leis, nada disso vai enxugar as lágrimas dos seres humanos. Só Cristo enxuga as lágrimas dos homens e mulheres. Só Cristo. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Nós já vimos que a graça e a glória de Deus se manifestam nessas coisas, mesmo quando elas são produzidas por não-crentes. Mas não coloque a sua confiança nela, não coloque a sua fé nelas. Elas não vão mudar o mundo. Ou Cristo muda o coração do ser humano, ou nada muda. E no final só sobram as lágrimas. Só Cristo pode fazer isso. Então, continua o texto. Um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, e esse é o único lugar na Bíblia em que Cristo é chamado de leão da tribo de Judá. Esse texto, essa expressão que vem lá do livro de Gênesis. A raiz de Davi, que é tirada lá de Isaías, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete óleos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. E é aí que os crentes se perdem. Não, crente se perde com pouca coisa. Tem certas palavrinhas que são igual um anzol para crente. Anjo, diabo, demônio, língua estranha. Sete óleos, sete chifres, e a gente fica aí, caramba, o que é isso? Que negócio é esse? E a gente fica perdido lá. É Paulo falando sobre batismos que se deixam batizar em lugar dos mortos. E a gente se prende nisso e fica ali e perde o resto todo. Não perca de vista o cenário. Nós ainda estamos na sala do trono. A adoração ainda está acontecendo. E esse simbolismo todo é para mostrar o poder do cordeiro. Ele é um cordeiro, mas ele é poderoso. E o Espírito de Deus, que não são sete espíritos, mas que se fala da perfeição da sua plenitude. Isso sim, simbolizado aí nos sete olhos. O Espírito que foi enviado por Cristo, quando foi glorificado. Tudo isso está expresso ali nessa figura de um cordeiro, que de alguma forma é visto, alguém poderia ter dito, esse cordeiro já foi morto, mas ele está de pé. E o anjo diz, ele venceu para quebrar os selos. E abrir o livro. Que expressão maravilhosa é essa? É a expressão que eu precisei ouvir muitas vezes, e aí Deus mandou alguém e falou essa expressão, você precisou, talvez alguém aqui esteja precisando hoje, não chore. O problema é que essa expressão pode ser vazia. Não chore, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Já ouviu essa expressão? Uma teologia estranha essa, não é? Olha, assim não deu certo, porque ainda não chegou no final. Só que continua dando errado, o tempo todo. Aí chega o final e dá errado de novo. E você fica lá, ué, o que aconteceu? Não, essa aqui não é uma expressão vazia. Não chore o cordeiro. E o cordeiro, a figura do cordeiro diz muita coisa. A figura do cordeiro fala do sofrimento, porque ele é como que tivesse sido morto, mas ele está vivo. Você já pensou sobre isso? Na redenção existe dor, na redenção existe sofrimento. E se a gente pensa que carregar a cruz é sofrimento, é porque a gente não entende a solidão do cordeiro quando teve que encarar a justa ira do pai. Cristo foi a cruz para nós. O convite é para uma mesa. Toda vez que você celebra na sua igreja a ceia do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não chegue ali de qualquer maneira. Aquele é um lugar de contrição e de alegria. Porque para que nós experimentássemos uma refeição, que é o que ela é no final, vinho e pão. Cristo foi a cruz. Ele vai para a cruz, eu venho para uma mesa. Aquela mesa que simboliza a mesa final. Quando todos nós estaremos ali. A cruz leva a mesa, mas quem vai a cruz é Jesus. Quem vai para a mesa, eu e você. Há um texto do Isaías 53 que sempre me abala muito. Ele verá, ele verá o laborioso resultado do seu trabalho e ficará satisfeito. Lembra disso? O servo sofredor. Ele vai ver o resultado do seu sofrimento e ficará satisfeito. Sabe qual é o resultado do sofrimento dele? Eu. Eu sou o resultado do sofrimento. Nem eu fico satisfeito comigo. Ele diz, como uma criança que leva a outra para dentro de casa, Cristo pega pela mão a minha, a você, e a gente ainda está sujo, e a gente ainda está assim, meio quebrado, e ele leva, como às vezes eu queria levar um coleguinha lá para dentro de casa, e minha mãe dizia, volta agora mesmo. Vocês dois estão imundos, não vão entrar aqui dentro, não. Cristo pega e leva assim, pai, olha quem eu trouxe para viver com a gente. Olha quem eu trouxe. Onde você encontrou, meu filho? Estava na sarjeta, estava caído, estava pisado, estava morto, mas eu paguei o preço. e ele agora faz parte da família. Cristo foi a cruz. Nós vamos à mesa. Quando pregamos o evangelho, irmãos, é isso que a gente prega. O evangelho é gratuito para nós, mas custou um alto preço para Cristo. O reino de Cristo não é deste mundo. Lembra quando ele falou isso? Para Pilato, se o meu reino fosse desse mundo, você estava perdido. Se o meu reino fosse para lutar com as armas desse mundo, os meus servos lutariam por mim, e já era para você, e para todos nós. Mas ele disse, não, não é essa a luta, não. Eu ganho perdendo. É por isso que quando Paulo começa a primeira carta aos corintios, que aliás é uma carta onde, para todo problema, para cada situação, o que Paulo faz é reapresentar o velho e bom evangelho. Ele diz, isso é loucura para uns, isso é escândalo para outros. Uns vão dizer assim, olha, um Deus que se deixa pregar numa cruz é fraco. Outros vão dizer, um Deus que se coloca numa posição de maldito, isso é escandaloso. Paulo vai dizer para nós, é poder de Deus, sabedoria de Deus. Mas eu e você não vemos isso de início, não. A gente não vê com clareza, não. Muitos que estão aqui, não resistiram ao chamado do evangelho? Não, não quero isso, não. Nossos olhos precisam ser abertos pelo cordeiro. Ele disse, o meu reino não é desse mundo. Eu vou ganhar. Perdendo. me entregando, me dando, e é o que ele faz. Por isso o cordeiro está com o morto, tendo sido morto, mas ele vive. E a partir daí, irmãos, e para o final, o texto se torna uma grande celebração. Continua assim, o cordeiro foi, pegou o livro. Isso é muito interessante, mesmo para o grego do Apocalipse, isso é bastante interessante. É porque o grego do Apocalipse é um pouco complicado. Mas é assim, tão simples. O cordeiro foi, pegou o livro. Sabe, você podia pensar, vai ter um ritual, vai ter alguma coisa, não é? Ele vai ter que fazer. Não, ele foi e pegou o livro. Simplesmente. Assim. Esse é o seu poder, a sua dignidade. E quando ele foi, pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, a celebração começou. Quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. E eles estão ali, representando também o povo de Deus. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A ênfase aqui não é o resgate, não é o nosso resgate. Nós fomos resgatados, isso é verdade. Nós fomos resgatados do pecado, nós fomos resgatados da morte, nós fomos resgatados do poder do inferno, mas a ênfase aqui é compraste essa multidão para Deus. Essa é a ênfase do texto. O cordeiro nos comprou, nos adquiriu, nos resgatou para Deus, para pertencer a Deus. Eu disse, são meus, o meu filho nos comprou, os resgatou para mim. E a expressão, um cântico novo, precisa ser entendido, porque agora há uma nova realidade. Vamos pensar, vamos lembrar num texto muito importante que é Mateus 16, que é outro daquele texto que tem lá um anzol que os crentes ficam parados nele. Pedro é a pedra, a pedra é Pedro, é até um trava-língua, né? Difícil falar. Afinal, é Pedro, é a pedra e tal. O que a gente não entende ali é que Pedro fez uma confissão dizendo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Deus disse para ele, e Cristo disse para ele, bem-aventurado é você, filho de Jonas, porque você não revelou sabedoria humana. ninguém chega a essa conclusão, a esse entendimento, a não ser que meu pai que está no céu mostre isso. Isso que aconteceu. E aí? Logo depois? Bom, antes da parte que eu quero, eu tenho que lembrar que Pedro, a pedra, a rocha, para alguns, não é? Continuou sendo pedra, agora de tropeço. Não é? Porque Jesus disse para ele, tu és para mim, tropeço. Quando ele diz assim, mestre, de nenhum modo, porque Jesus disse, era, é isso mesmo que eu sou, e o filho do homem, agora eu, eu vou ser entregue nas mãos lá dos judeus, e você morre, ao terceiro dia, se está, e Pedro vem e diz assim, mestre, de modo nenhum. Aí, ele continua sendo pedra, continua sendo pedra, mas de tropeço agora. Tu és tropeço para mim, hein, Satanás? Não cogitas as coisas de Deus, só das coisas dos homens mesmo. Sabe que, eu sempre fico imaginando, alguns anos depois, os discípulos reunidos, imagina que eles tenham um momento de descontração lá, né? Aí, um vira para o outro e fala assim, ô Pedro, lembra aquela vez que você tentou impedir Jesus de ir à cruz? E fica rindo dele, você imaginou? Pedro devia dizer assim, cara, fica assim, esse cara já passou, já passou. Mas, o que Jesus diz ali, que eu quero chamar a sua atenção, é o seguinte, ele depois de dizer, que é o Messias, confirmar o que foi dito, e depois de dizer, vai ser morto, vai ressuscitar, ele diz, não contem nada a ninguém. Não falem nada para ninguém. Por quê? Pela simples razão, de que não tem nada para ser contado ainda. A cruz ainda não tinha acontecido, não tinha evangelho para ser comunicado, primeiro tinha que acontecer. E depois que acontecesse, ainda faltava mais uma coisinha. Aqueles homens, como eu disse no começo, eles estavam autorizados, agora eles precisavam ser capacitados. Então, o evento acontece, e agora, o Espírito Santo precisa ser derramado. Quando o Espírito Santo é derramado, então o evangelho começa a ser pregado. Por isso que o texto vira canção. Canção, pura e simples canção. Até o final do texto, o que você vai ver são cânticos. Esse primeiro que eu li, que é um resumo do evangelho, digno é de tomar o livro de abrir os selos porque foste morto com o teu sangue e compraste para Deus os que procedem. De toda tribo, língua, povo, nação e para o nosso Deus os constituíte reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. E depois a voz de muitos anjos ao redor do trono, seres viventes, anciãos, o número era de milhões e milhões e milhares e milhares. Eles continuam proclamando, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi que agora junta todo mundo, todo o universo vai cantar. Aquele que está assentado no trono é o cordeiro, seja o louvor e a honra, glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres respondem amém e os anciãos se prostram e adoram. A adoração leva à proclamação que leva mais à adoração. Nós conquistamos adoradores para Deus. quando pregamos o genuíno evangelho. Deixa eu encerrar. Dizendo o seguinte, um dos locais mais bonitos que eu já visitei foi um castelo chamado Nostrandstahl. Muita gente conhece por causa daquele castelo lá da Disney, da Cinderela lá. Sabe aquele que aparece? A sala do trono ali é belíssima. Escada de mármore. O trono de madeira de marfim revestido de ouro Luiz II tinha bom gosto. O lugar do castelo é um dos mais bonitos que existem. Mas a sala do trono está vazia. O trono nunca ficou pronto. Luiz II morreu antes de poder colocar um trono naquela sala. Mas sabe o que tem mais interessante? É que no painel por trás do lugar onde o trono estaria há a figura dos doze apóstolos de um lado e do outro e do trono com Cristo assentado no trono. Cristo nunca deixou de estar no trono. Nunca. Nunca. Ele está sempre no trono. Impérios passam. Menos um. Há um que permanece para sempre. 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 Vamos orar. Pai, o teu trono é sempre terno. A tua autoridade não tem fim. E o Cordeiro permite que nos aproximemos de ti. O Cordeiro nos coloca juntos do trono. Podemos ter ousadia de chegar diante do trono da graça. Nossos louvores entoados com imperfeição te são aceitos por causa do Cordeiro que foi morto e nos comprou pra ti. Só permite que a tua igreja retorne a um evangelho consistente, um evangelho bíblico que enalteça o teu nome como Deus supremo e que apresente Cristo ao mundo como aquele que vence e aquele que é impossível de ser derrotado. Já que a tua igreja continue chamando os teus eleitos ao arrependimento que é a fé. Dá-nos tua graça Senhor pra que dessa multidão que aqui está haja pregadores testemunhas do evangelho que com confiança na tua palavra anunciam o evangelho a um mundo perdido confiantes de que aqueles que foram comprados virão a ti não importa quão difícil isso pareça e que assim o teu nome seja glorificado nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.